Olá, pessoas estranhas! Hoje eu vou mostrar o material escolar do... Dede! Qual que é o teu nome? Dede Jojo! Isso, gente! Fica até o final, porque a resposta da tua pergunta está no final desse vídeo. Olha, já tá apavorado de querer mostrar. Qual que é a primeira coisa que você vai mostrar, Azul? A boinha. A boinha? Ele comprou uma boinha, uma bola, pra hora do recreio, né, filho? Boca! O que é isso que você comprou, Azulinho? É fita! Fita? Sim! É, fita crepe, gente, ó! Usa bastante fita crepe. Respira, que você tá muito afobado, ó! Estamos respirando aqui, porque o Azul tá muito ansioso, os afobado, né, filha? Vou mostrar pra vocês os materiais escolares. 2024! Isso é? Isso aqui, Azulinho! É! A folha! A folha! A azul! As folhas, gente! Folha! Que cor que é essa folha aqui? É azul! Azul não! Aqui, ó! Por dentro, ó! Entendeu? A mãe vai tirar pra você ver. Que cor que você escolheu? Que cor que é esse? É meio! É meio! É meio? Sim! É amarelo, né? É azul! Azul você já tem, por isso que eu comprei só esse pacote aqui, de folhas fit amarelo. Deixa a mãe botar aqui dentro. E guardar direitinho, né? Logo, logo você vai desenhar. Aqui, ó! Papel amarelo. E esse daqui é um pacote de papel verger amarelo também. Bem mais resistente. É muito bom pra desenhar esse daqui, né, filho? Você gosta de desenhar? Sim! Ó! Folha boa pra desenhar, ó! Mas não é azul, não! Não é azul, não! Eu falei que não era azul. Você queria azul? Sim! A decepção dele que não é azul, gente. Você quer que a mãe compre outro azul? Sim! Você ficou triste que não é azul? Sim, não! Ficou não? Não! Ah, dá pra desenhar, né, filho? Mas eu tenho azul, eu vou te dar umas azuis, tá? Cadê? Cadê? Aquilo lá é azul! Aquilo lá é azul, ele tá vendo alguma coisa azul ali. Qual que é a tua cor favorita? É? A cor que você mais gosta. É azul azul e azul azul. É azul claro? É aí! E agora as canetinhas, as coisas dele, estão tudo pra fora já da bolsinha, porque ele já tinha guardado no estojo, gente. Eu chamo o estojo de bolsinha, às vezes. Isso daqui é o quê, Zorinha? O quê que é isso daqui? Caneta! Canetinha? Canetinha? As canetinhas são muito boas, ó. É tipo um marca-texto, só que é muito bom pra colorir. Ele escolheu elas. É da Pylô, muito boas. Você gostou desse? O que você tá me cheirando aí? Cheiro é uma coisa. Cheiro do perfume da mãe? É. É. Que coisa que você tá cheirando? É. É. É aqui. Ah, perfume? Por que você falou Eka? Tô fedendo, rapaz? Olha aí, ó aqui. Você peidou aí? Hã? Você peidou? Não! Por que você falou Eka, né? Ih, você fedou. É. Essas duas canetinhas da Pylô, caneta permanente, gente. Você ajudou? É, não sai mais. Se inscrever com isso daqui não sai. Pelo amor de Deus, Zorinho. Não escreve em coisa que não pode. Olha aí. Viu? Sim. É. Qual que é esse que você vai mostrar, Zorinho? É? Qual que é esse daqui? Tesouro do Dedê. Tesouro do Dedê. Tesouro do Dedê. Olha, o que é isso daqui? É um crocodilo. Eu chamo crocodilo de crocodilo, gente. É a mistura de crocodilo com dinossauro. Ó. Tec, 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 tec. Não tem lâmina, gente. É só de plástico, ó. Ela corta, só que tem que cortar com jeitinho. Deixa eu pegar uma espelha aqui, ó. Não tem lâmina nenhuma essa tesoura aqui. É muito boa pra bebê, ó. E eu vou cortar aqui pra vocês verem que a tesoura pega. Não tem lâmina, mas pega. Ô. Pera aí. Tem um jeito certo de fazer ela cortar. Bastante fé, bastante reza braba e corta. Ó, tá cortando. Olha que milagre. Ó, 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 ó. Cortou. Tá vendo esses amassadinhos? Se pegar de um jeito em falso, assim, ó, meio de lado, ela não corta. Tem que ser, assim, bem em cima mesmo. O segredo pra cortar com essa tesoura sem lâmina é cortar, assim, bem retinho. Não pode tombar a tesoura nem pra cá nem pra lá, senão, ó, 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 que horrível. Tem que ficar bem retinho, assim. E aqui já amassou tudo, já. Ó. Aê. Primeiro tesouro do Zorinho. Desenhar. O que que isso daí é de desenhar? Sim. As canetas? Você vai mostrar as canetas da New Pen. Muito boa mesmo, pigmentação. Ótimo. Essas canetas são da New Pen, ó. Canetas do Zorinho. Todas elas são pretas. Olha que gracinha. De cacto, de cacto, de... Como que chama isso daqui, Zorinho? Abacate. Abacate? Sim. E esse daqui? É papinho. Sapinho? Sim. Não é o kit copo? Não. Kit copo. É não. Pra amizadinho continuar. É papinho. Fala kit copo. Então fala com a mãe, vai. Kit copo. Sim, pato. Pra amizadinho continuar. Vai. Kit copo. Ah, não é o kit copo. Ah, ficou doido. Outro cacto. Essas aqui são as canetas do Zorinho. Nossa, muito boas o Zorinho, né? Você gostou? Não, eu mostrei. Você quer mostrar mais coisas. Nossa, ele é muito apressado, gente. Tô mostrando uma coisa e já quer passar pra outra. Vamos respirar de novo, ó. Respira. Aí, você respirou? Agora o lápis. Mostra então o lápis. Lápido, escrever. Mais um lápis de escrever, de videogame. Tá, Léo, Léo. Segura aqui. Tá, abri não. Mais um lápis. Aqui vai ser lápis de lhama, ó. É um lápis não. E um pincel. Mãe. Um pincel novinho. Que a gente já tá... Não é lápis não. Não é lápis não? Isso aqui é borracha. É só apontar aqui, gente. E agora... E... Como que chama isso daí, Zorim? É... Estojo. Estojo. Muito bem. E isso daqui? É de mochila. Mochila. Vai usar o mesmo do ano passado porque tá novinho, né, gente? Dá aqui, Zorim. Deixa eu mostrar aqui. Olha aí, amor. Olha aí. Ó, tá novinho. Nem precisa de comprar outro. Como que chama esse daqui? Quase. E esse? É maio. E esse? É o obo. É o obo? Sim. Ah, que fofura. Agora... O que que é isso, Zorim? É de... Como que chama? Deixa. Como que chama? Deixa. Quebra-cabeça? Sim. Então fala, quebra-cabeça. Deixa. Então, temos dois quebra-cabeça pro Zoro, da turma da Mônica. E cada um tem... Como? Cada um tem três quebra-cabeça. É, cada quebra-cabeça tem três quebra-cabeça. Vamos mostrar. Pera aí, então vai cair, filho. Deixa a mãe mostrar aqui. O E. É, deixa a mãe segurar. Então, olha. Vou mostrar aqui, ó. Tem esse. Esse. E esse. Dá uma galinha. Cada um E. Agora vamos mostrar mais o outro. E esse daqui é do que, Zorim? Formiga. Formiga? Sim. Você gosta de formiga? Você gosta de formiga? Ah, vai tentar de formiga pegar o Denezano. Não. Ah, a formiga atacou. Tá bom, tá bom. Parou. Vamos mostrar as formigas aqui, então, ó. Muito da hora, gente. Tem esse quebra-cabeça, já monta aqui dentro. Esse. Opa, caiu? Não, não caiu, não. E esse? Ah, caiu, gente. Caiu sim, olha. Ah, caiu uma peça aqui, gente. Esse aqui é muito bom, que a peça é grossa e grande. Muito bom de montar, gente. A gente até já montou, já. Começamos a usar os materiais escolares, né, filho? E agora, os cadernos. Esse aqui? De qual personagem que é esse caderno, Zorim? A Onha. A Onha? É do Homem-Aranha. Fala, Homem-Aranha. A da Onha. Isso, a Onha. Ai, desculpa, bateu que não. Não, eu mantei. Gente, eu tô muito desconfiada que o Zor é muito fã do Homem-Aranha. Né, Zorim? Sim. Você gosta muito do Homem-Aranha? Sim. Quer fazer teu aniversário do Homem-Aranha? Sim, sim. Você quer o do Homem-Aranha ou do Chase? De Onha, Chase, talvez. Você quer o aniversário do Chase ou do Homem-Aranha? A Onha, Chase. Os dois juntos? Sim. Ih, tá indeciso, hein? Esse caderno aqui é um broxurão, né? Acho que tem 80 folhas. Peraí que o preço tá tampando aqui. Nossa, olha o preço. Cotocando o preço. Custou R$25,00, caderno. Esse caderno tem 96 folhas. Bastante adesivo. Olha o adesivo. Você viu os adesivos, Zorim? Sim. Pra colar, né? Como que chama isso daqui? É a Onha. O Homem-Aranha que encaixa é uma Onha, gente. A Onha. Agora eu vou mostrar isso daqui? Sim. Puxa aqui pra mãe pra ajudar a mostrar. Isso, olha o tanto de adesivo. Esse caderno aqui é um caderno de desenho, gente, ó. Que beleza pra desenhar, né, Zorim? E agora, o que é isso que você vai mostrar, Zorim? Olha a cara. Cola? Sim. Mostra então. Mostra assim pro pessoal ver. Daí. Cola bastão, ó. Bastão. Hum, cheirosas as colas, né? Cola bastão. Deixa a mãe guardar. E agora o Zorim vai mostrar o apontador. Como que chama isso daqui, Zorim? É? Como que chama? Olha aí. É, em cima tem borracha, gente, ó. Em cima é a borracha. Só tirar a cabeça do robozinho. Isso aqui é um robozinho, não. Isso aqui é um astronauta. É, né? Astronauta? Robozinho. Ei, colherda. Tô na alta? Sim. Então, aqui é uma borracha, a parte de cima. Nossa, a borracha parece bem boa. Ó. Ai. Bem boa a borracha, pra apagar. Ai. E aqui é o apontador, ó. Só tirar os pezinhos dele, apontador, pra lápis mais fino e mais grosso. A mãe vai mostrar que isso daqui é um lápis, ó. Só colocar aqui. E apontar. Aí vai aparecer a ponta pra escrever. Tcharam! Tcharam! Virou um lápis agora, não virou? Você gostou? Sim. Agora vai querer apontar até o lápis acabar. Meu Deus do céu. E agora, o que é isso daí que a gente vai mostrar, Zorinho? Ninhão. Como que chama? Ninhãozinho. Ninhãozinho? Ninhãozinho. Ah, Ninhãozinho significa gatinho, gente. É porque o meu gato chama Saldanha. A gente chama é de Nhanha ou de Nhanhão. Olha que bonitinho esse marcateço que ele quis de todo jeito. Embora já comprou vários outros ali, né? Porque tem um gatinho na ponta. Deixa a mãe mostrar aqui, filho. Licença. Olha que gracinha. Como que chama esse? Ninhãozinho. Ninhãozinho. Gato. 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 Ai, não precisa morder não. Imitando o gato. Ai, ai. Ai, ai. Tá doendo, rapaz. Tá doendo, ó. Por dentro de verdade. Zorinho. Assim não pode, filho. Gato. É, o Ninhãozinhozinho. É, o Ninhãozinhozinho. Assim não pode. Vamos mostrar as tintas agora? Sim. Como que chama isso daqui? É tinta. A tinta. Gente, essas tintas aqui são do ano passado. Só que estão muito boas ainda. São nossas tintas, né, filho? Sim. E a gente vai usar ela mesmo, né? Elas mesmas, né? Porque são várias. Lápis de cor. Eu comprei essas duas caixinhas aqui pro Zorinho. Da Gioto de Aquarela. Né? Você gostou, filho? Sim, sim, filho. Agora, essa minha caixa de 100 lápis aqui da Fábio Castel, eu vou dividir com ele. E vou deixar ele usar junto comigo. Porque é muito lápis, né, gente? Sim. Muito lápis. Quem aí já assistiu o meu vídeo do meu material escolar desse ano? Dedê. Eu vou deixar o link do vídeo do meu material. Nossa, eu comprei muita coisa, gente. Vou deixar na descrição desse vídeo pra quem ainda não viu. E já deixa aí nos comentários, gente, quando que vai começar as aulas de vocês. Já começou ou ainda vai começar? Comenta aí que eu quero saber. Né, Zorinho? Sim. Gostou? Você vai usar junto com a mãe? Sim. Hum, ó, cheiro bom, filho. Esse cheiro você vai lembrar pro resto da vida. Cheira. Cheira aqui, ó. Cheira. O que você achou do cheiro? Cheiro bom. Cheiro bom? Então, eu abri. Depois a gente vai usar. Abre aqui. Você quer abrir pra ver? Sim. Olha, é muito grande, ó. Olha, que da hora. Muito lápis. Um dedê. Muito lápis. Um dedê, um dedê. Não, todos são nossos, nós dois. E um dedê. A gente vai colorir. Depois a gente vai fazer um desenho bem bonito. Mãe. O que a gente vai mostrar agora, Zor? É uma barata. Uma barata? Comprou barata pra levar pra escola? Que? Ah! É um livro de... Barata! Comprei esse livro pra ele, gente. Lá da Catapulta Livros. Que é uma editora que chama Catapulta. E eu paguei R$70,00 nesse livro. Catapulta, manda os livros pra gente, porque, ó... Não dou conta de comprar, não, né, filho? Sim. Ó, chama Maravilha do Céu. Achamos muito interessante, né, Zorinho? Cheio do quê, Zorinho? Folha. Folha? Mas o que são isso daqui? Aranha. Aranha? Sim. Ah, que tamanho de aranha. Olha... O que é isso tudo aqui? O que são eles? É baiata. É barata? Sim. Sim. É baiata. Não é baiata, não. Não é baiata, não. É bicho? É bicho. Olha o tanto de bicho, gente. Com setos. Nossa, achei tão lindo que eu quero desenhar isso daqui. Acho que eu vou colorir. Deixa eu colorir teu livro? Então? Deixa a mãe colorir? Não. Não? Deixa, deixa. Deixa eu colorir, filho. Mãe, deixa eu colorir aqui, não. Eu... Eu... Eu já fumo folha. Ah, sabe como que chama isso daqui? É. Dente de leão. Esse daqui é aquele que a gente pega assim, ó. E assopra assim, ó. Que aí voa um tanto de coisinha, sabe? Isso daqui é dente de leão que chama. É de leão animal, não. É o nome da planta é dente de leão. Entendeu? Sim. É uma dente de... Isso daqui, eu acho que é uma bússola, não é? Um relógio. É relógio, né? Bússola não. Tô doida. E a minha mãe aqui? É, isso daí é o peninho. Olha que tanto de bicho. Aranha, aranha. Aranha. E essas aqui são o quê? É? Abaiada, abaiada. Essa é abaiada? Isso. E esse daqui? É uma foto. Esse daqui, ó. É um papo, quicho. Kiticopo? É. Kiticopo. Pra mim, só tinha que continuar. Já tem um kit. Ah, não pode falar isso que eu já lembro. É um kiticopo. É um kiticopo? É uma boia aqui? É uma aranha? Ah, é uma aranha de chapéu? E agora, pra finalizar o vídeo, gente, já deixa o like, se inscreva aqui no canal e fique de olho nos meus vídeos longos, porque não tá entregando muito assim, sabe? Pros outros. Entrega mais os shorts. Então, entra sempre, toda semana, pra ver se tem vídeo longo, porque toda semana a gente passa uns três, né, filha? Não, não. Sim, sim, sim. Isso, posso, vídeo sim. O que que é isso? Hã? É, agora eu vou mostrar o mais da hora, né, filho? Sim. Ele tá muito... Como que você já tá até falando ali? Como que chama isso daqui que a gente vai mostrar? É massinha. Massinha. E pra finalizar, massinha, né, filho? Vai abrir? Isso que ele tá ansioso. Eu já devia ter mostrado primeiro, porque ele já acabava... Vai abrir? Eu vou abrir. Já tinha acabado a ansiedade. Tivesse mostrado primeiro, né, filho? Mas tivesse mostrado primeiro também, eu ia querer mostrar o resto das coisas. Olha que linda essa massinha. Essa marca aqui, eu nunca comprei de massinha, é Playdor. Acho que é assim que fala mesmo, Playdor. A gente vai ver se é boa, né? Eu paguei... Quanto que foi essa massinha aqui mesmo, filho? Ah, tá o preço aqui, ó. 80 reais que pagamos. Pagamos 80 reais dessa massinha. E ela é de fazer coisas de cozinha. Ah, que lindo, filho. É uma caixa de pôr pizza. Tem nada, não. Tem nada. Não tem nada, porque a gente tem que fazer a pizza pra pôr aqui dentro, né? A gente vai fazer a pizza? Sim. Como que chama? Pizza. Pizza. E esse daqui? É. Olha, pra fazer os alimentos. Nossa, muito da hora. Tô gostando. Olha, vem tudo potinho separado. Tô gostando dessa marca, hein? Ó. Aqui, alguma coisa. Tem mais coisa. Segura aqui. Deixa a mãe pegar. Ai, mas tem mais coisa. Ai, tem mais coisa. Achei de coisa. Olha que quantidade de coisa que tem. Até isso aqui de apertar assim, pra sair as coisas da massinha, né? Pra fazer tipo uma mussarela, né? A massinha aqui. Eu vi aqui na foto. Vamos ver que vem desse pacotinho aqui. Vamos ver. Olha, vem um rolinho. Deve ser pra esticar a massa, né? Vem essa faquinha aqui. Parece até com medidores, garfinhos. Ainda mais segura aqui, filho. Não vai cair. Ai, segura, segura. Mamãe. Esse daqui também, que além de ser uma tigelinha, dá pra fazer os alimentos. Olha lá. Só colocar a massinha aqui dentro, né? E esse pratinho pra servir a pizza. Que gracinha. Eu sou boba, né, gente? Eu fico mais animada que ele. Então eu não fico mais ansiosa. Que mãe? Olha isso daqui, essa pontinha. Lindo, né? Ah, de cortar a massa de pizza. Vai ser muito divertido. Dá um dedê. Dá um dedê. Deixa eu passar no teu braço. Faz até massagem. O de verdade não pode passar, viu, gente? Só isso daqui que é de mentira. Faz até massagem. Olha que delícia. Né? Não é boa? Sim. Sim? Gente, a resposta pra pergunta... Errei tudo. Gente, a resposta... Errei de novo. Tô com a boca seca. Acho que eu tô com sede, filho. Gente, a resposta pra pergunta de vocês é não. O Zoro não vai pra escola ainda esse ano. Ele só vai pra escola quando tiver quase pra completar quatro anos. Que é o ano que vem. Esse ano ele ainda vai fazer três. Eu pretendo manter ele em casa, né, filho? Isso, pode pegar e volta pra cá. Tá ansiou já pra usar essa massinha, né? E o ano que vem, 2025, o Zoro vai pra escola. Ah, Guiça, mas pra que você comprou esse tanto de coisa e não vai pra escola? Porque ele estuda em casa, né? Quem que é a professora do Zoro? Mamãe. Acertou. Mamãe. Mamãe que ensina o Zoro a fazer as coisas, né? Ao que chegar na escola, já vai estar sabendo muita coisa, mas um pouco. Não é, filho? Sim. Amo você. Dá um beijo aqui na mãe. Dá um beijinho aqui. Ah, beijinho na você. Você é que me dá um beijinho. Eu amo. Eu amo a mamãe. Você ama a mamãe? Sim. Ah, eu amo você. Dá um beijinho na mãe. Então, não beijinho. Ah, hum. Mãe. Gente, muito obrigada por ter assistido. Começa a maratonar nossos vídeos aí. Tem vídeo de rotina, tem vídeo de gente fazendo compra no shopping, viajando. Tem vídeo longo, muito vídeo longo aí. Tem muito, gente. Só que não tá entregando. Então, entra aí que vocês vão ver e vão gostar dos nossos vídeos, né, filho? Mamãe. Manda beijo pro povo. Ó, gente, ele tá muito ansioso pra brincar com essa massinha. Calma. Ó, beijo, povo. Até o próximo vídeo. Tá ansioso, hein, rapaz? Abrir a massinha. Abrir a massinha. Abrir a massinha? Sim. Aí o Zoro esqueceu de mostrar as borrachas, né, filho? Mostra aí. Bota aqui pra gente ver. Ali. Agora vai mostrar. É um potinho de borracha de bichinho na Zoro. Vai cair uma aí. Qual que é essa daqui, Zorinha? É? Ursinho. Panda. Ursinho panda. E esse? Cacato panda. Macaco panda? E esse daqui? É garrão panda. Esse é preguiça. Esse é garrão garrão. E esse daqui, ó? É nhanhãozinho de gira. Nhanhãozinho cinza? Cinza. Olha que gracinha, gente. Vem tudo aqui. Olha. São vinte mini borrachas. Nhanhãozinho.